Salve, eu não comentei sobre o falecimento do ator Paulo Gustavo, porque tinha muita gente falando. Eu senti, foi triste, mas tinha muita gente falando. Hoje resolvi falar sobre o jacarezinho, porque vejo o silêncio imperando. E desses dois porquês me vem mais interrogações. Por que a vida de 24 traficantes é comemorada e vista como um sucesso pelo comando das forças policiais envolvidas, sendo que eles são servidores públicos e que, segundo as regras, os estatutos de conduta deveriam preservar vidas ao invés de eliminá-las? Por que o delegado afirma que não morreram cidadãos e sim assassinos, deixando evidente que, para ele, a pena de morte é oficial no Brasil e que as leis que possam ir contrárias a isso são resultado de ativismo judicial? Por que grande parte da população comemora o resultado da ação policial? Por que praticamente ninguém, ninguém se solidariza com os familiares dos traficantes mortos em confronto e não admitem nem pensar na possibilidade de execuções ciumárias e abusos por parte do aparato policial? De pessoas inocentes ou rendidas entre os mortos? Seus jornais ainda te matam. Suas lives de quinta te venenaram como se venenam bichos. Com o pior dos venenos, a insensibilidade, a sua militância seletiva já te matou e você nem percebeu porque só tem olhos para apoiar mais tragédias que possam alimentar a sua sede de vingança e superioridade. Traduzida num olerite, num trampo meia boca, se julgando classe média remediada rica, locomotiva do Brasil, distante dos problemas sociais e raciais da nação. Sem nenhuma consciência de classe ou de país. Na real, você ajuda conscientemente a matar seu Estado. Mentindo para você mesmo, dizendo que quer avanço, melhoria. Colocando mais lenha na fogueira do genocídio e da necropolítica. Que neguinho abusado, que esse vagabundo, esse apoiador de bandido pode xingar. Pode falar, pode falar o que quiser. Aqui vocês não têm casa. Aqui vocês não fizeram ninguém de refém. Ninguém. Um país racista, com polícia racista, com gente racista, é uma máquina de matar gente pobre, preta, favelada. Já ocorreu na Barra da Tijuca? No asfalto? A cúpula aplaude como se uma parte da sociedade merecesse, sim, morrer de morte violenta. E que, se for na mão do Estado, é morte ainda mais justa, morte matada. Tem família na favela, tem trabalhador na favela. Chegam destruindo tudo. Morador sangra, crianças choram, mães choram, traficante morre, polícia morre. E quem lucra, quem se comove, são os familiares, os amigos mais próximos, dos até agora 25 mortos. Por que você não passa a agir diferente? Está todo mundo cansado de saber que isso é política de enxugar gelo. Matar e prender gente, prender, soltar gente. Vocês não estão loucos. Vocês acreditam nas suas loucuras. Vocês conseguiram superar. Agir da pior maneira não faz você melhor. Sangue nas mãos, sangue brasileiro. Queiram vocês ou não. Eu sou o GOG, até aqui um sobrevivente. Narrador de um jogo desse extenso campeonato. Polícia 24, bandidos 1, a goleada. Nada te chama atenção? Nada, nada, nada te chama atenção? O mesmo jogo. O mesmo time de sempre, os mesmos times em campo. Na pandemia, com as arquibancadas vazias e vestiares invadidos. Quem são os técnicos? Quem comanda os times? Quem autorizou esse jogo sem árbitro, sem fiscal, sem bandeirinha? Você sabe? Para quem vai a arrecadação da partida? Quem ganha? Quem lucra? Quem lucra? Como um zagueiro lento, defensoria, direitos humanos. Ixi, falei. Procuradoria, ministério público. Todos chegaram atrasados. Um jogo encerrado. Perderam até a prorrogação. Foram nove horas de intensa batalha. Quando chegaram, só encontraram o gramado em péssimo estado de conservação. E se houvesse súmula, ela relataria. Será? Foram distribuídos vários cartões vermelhos. Um aviso para você, para você que me ouve e que perdeu a peleja. Foi só uma partida do campeonato. Só uma. Logo, logo, os mesmos times entrarão em campo com outros jogadores. Os campos de várzea da vida formam vários atletas. Jogo no mesmo campo, sem data e horas marcadas. Mas fica tranquilo, tranquilo. Tem pay per view. É, rede social, telejornal. Tem ingresso garantido. Eu tenho mais algumas perguntas para você. Me xinga não. Favela tem aeroporto? Tem cais? Com todo esse armamento e essa droga que acharam lá, ninguém responde. Como é que chega lá? Amanhã não tem tráfico? Perguntas objetivas, respostas nem tanto. Denúncias, meses de investigações de serviços de inteligência. E, ao final, uma ação desastrosa, segundo especialistas em segurança pública. Onde dizer que, assim como eu, são todos esquerdistas. O cidadão de bem se delicia mesmo sabendo que nada vai mudar. O cidadão refém se desespera sabendo que não pode mudar de lugar e que pode morrer lá. Um levantamento feito pelo Ministério Público mostrou que, veja bem, o aumento da violência policial não diminui a ocorrência de crimes ou de homicídios no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O estudo conclui ainda que a letalidade policial não provoca a redução de homicídios e roubos. Você precisa saber. O Rio tem a polícia mais letal do país, mas está entre os dez estados mais violentos. Áreas onde há maior redução de assassinatos não tiveram aumento de mortes por policiais. Ações policiais esporádicas não foram capazes de reduzir o problema da segurança pública. Confrontos aumentam o risco de matar inocentes e de afetar serviços públicos. A operação mais letal da história teve de tudo, gente. Corpos no chão, celulares confiscados, invasão de casas, de moradores. Dois passageiros do metrô foram baleados dentro de um vagão, sobreviveram. Um morador foi atingido no pé dentro de casa e passa bem, assim como os dois policiais civis que também se feriram. Até agora há pouco, tinha sido apreendido 16 pistolas, 6 fuzis, 12 granadas, faz as contas aí. Uma submetralhadora e um escopeta. A conta bate? A conta bate? Eu vou dizer para vocês, é inaceitável que a política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro continue apostando na letalidade como principal estratégia, sobretudo em áreas vulneráveis. Do Rio não, do Brasil. Privilegiar o confronto indiscriminado coloca nossa sociedade e nossos agentes públicos em perigo. Com ódio, sem pódio. Eu vou repetir, repetir meu nome. Eu sou o GOG, até aqui, sobrevivente dessa fita. Mais solidário às pessoas que perderam suas vidas.